Música Muito bom dia Paraíba, estamos começando diretamente da mesa do Bessa Grill O programa Cantos e Contos Hoje 22 de fevereiro, Nonato Acabou o carnaval agora, bicho Olha, ainda tá rolando, ainda tem gente Eu tô chegando no Ceará, nesse instante, pra fazer o programa Mas nós estamos aqui pra levar o melhor da cultura nordestina Com carnaval, São João, Natal, final de ano, Semana Santa, qualquer dia que seja A gente tem um compromisso todos os domingos aqui pela TV Correio De levar o melhor da cultura nordestina ao nosso telespectador Nonato, quem faz conosco o programa de hoje, bicho? O nosso carinho a cada paraibano que nesse instante se liga na TV Correio No programa Cantos e Contos, o nosso bom dia Hoje a gente recebe um grupo made em Paraíba Seu forró é autêntico e verdadeiro São seis anos de palco e de estrada Santa Rita tá bem representada no forró do nordeste brasileiro Da sanfona pra chotes e baiões Do cavaco que toca os corações Eu confesso a vocês que fã eu sou O vigor do trabalho aumenta a fama E quem queria os fulano no programa Veja agora os fulano dando um show Os fulanos com vocês Bora, meus poetas! Meu canto eu trago de longe das profundezas do peito Junto dele eu trago sorriso, amor, saudade e relampejo Meu canto me anuncia, me alumia, me denuncia Eles me chamam de canto O sobrenome é alegria Manda avisar quem chegou foi os fulano O que tá no forró? E tá no forró? O sanfoneiro, triângulo e cinza-bombeiro Mostre ao Brasil inteiro que forró é classe A Já tão dançando até lá do estrangeiro Mas se forró brasileiro tá botando pra quebrar É como é classe A Sim, tá Meu forró é classe A Seu menina vem pra cá pra chamegar Meu forró é classe A Sim Meu forró é classe A Meu forró é classe A Seu menina vem pra cá pra chamegar Quando a gente quebra juventude se balança É na dança que chega se opingar Se você tá querendo um forró bem animado Vem aqui pro nosso lado que forró é classe A Meu forró é classe A Sim Meu forró é classe A Tá Meu forró é classe A Essa menina vem pra cá pra chamegar Você ouviu? Meu forró é classe A Hum Meu forró é classe A Essa menina vem pra cá pra chamegar Oi Ei, tá sem fulano Quem não tiver documentado tá preso, trancafiado até o dia amanhecer Foi horta do delegado chegando zangado querendo prender Eu que nunca tive preso, tive medo de ser preso para chamar a PC Sei que fiz uma besteira pra passar a noite inteira de documento na mão Dancei de documento na mão Dancei de documento na mão Dancei de documento na mão Mas eu dancei de documento na mão 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 O meu xodó começou a reclamar Meu amor, o que é que há? Vamos brilhar no salão Com a minha mão eu segurava o documento Meu amor, no pensamento, senti na minha cabeça Dancei de documento na mão Dancei de documento na mão Como é que é, fulano? Dancei de documento na mão Sei Dancei de documento na mão Mas eu dancei de documento na mão Dancei de documento na mão Dancei de documento na mão Tá vendo, né, nona? Dancei de documento na mão Vamos mais! Oi! Sou suduro de ruer Sou suduro de ruer Sou doidinho por você Sou madeira de dar em doido Sou danado, sou temoso O meu amor é pra valer Sou suduro de ruer Sou doidinho por você Madeira de dar em doido Sou danado, sou temoso O meu amor é pra valer Já tu falei que sou doidinho por você O que é que eu faço é ganhar o seu prazer Seguro meu amor que não há nada mais Eu mato a cobra, eu mato a cobra e machucar Quando eu mato a cobra, eu mato a cobra e machucar Quando eu mato a cobra, eu mato a cobra e machucar O foda aqui é melhor do que o teu O saconeiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira A brincadeira leva um papão É animado, ninguém cochila Turma faz fila pra dançar Na entrada tava escrito É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A poeira sobe, sua desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Mas não pode reclamar Se tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele leu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Cochilar Os fulano no Cantos E Coch Nonato, literalmente Esses caras são os fulano Eu vou aqui pro meio deles Esses caras são os caras Esses caras tem bom gosto Com música Tem bom gosto com a indumentária Eu gostei também aí Estão bonitos Estão bonitos E tem um deles Que tem bom gosto também Com outras coisas Com todo o respeito A Flavinha que o diga A Flavinha é a filha Do nosso poeta Arimaté Que é prefeito lá de Santa Terezinha Que é casada com esse moço aqui O Jader Que não é o Jader Barbalho É muito mais rico Do que o Jader Barbalho E mais esperto Alegria em encontrá-los aqui Viu meninos Os nossos votos de boas-vindas Ao Geraldo da Emater Lá de Uiraúna No Alto Sertão E a sua esposa Márcia Pessoal que está aqui conosco Presente no palco Na plateia do programa Cantos e Contos Além do Rubem Brandão Com a esposa Silvana E a filha Jéssica Todos sejam bem-vindos Aqui conosco O nosso abraço A os amigos Lá da região De Ingar De Mojeiro Essa semana A gente encontrou Algumas pessoas Aqui em João Pessoa Que são fãs assíduas Telespectadoras assíduas Do programa Cantos e Contos Todos os domingos Cumprimentar meu amigo Júnior Palestrante, poeta Lá na mesa da frente A ele e o seu pessoal Aí Abraço meu irmão Os contatos dos fulano Para contato Para show É o 8-3 O código de área da Paraíba 8-8-14-43-21 8-8-14-43-21 Bom, já vi que a pegada De vocês é meio É uma pegada própria Mas tem também Uma influência Dos três do Nordeste Nessa linha aí Não tem? Vocês mais ou menos Se espelharam Para criar esse grupo Nessa linha aí A ideia é essa A proposta é essa Tem quantos anos Já o grupo? Quantos anos? Fala já Não é tu que é o Relações Públicas aí Seis Seis anos já É mesmo Ele disse que não é de Santa Rita E Santa Rita é você? Não, Santa Rita são os dois irmãos Os dois aqui E esse aqui O Tiago Ah, tá Muito bem E esse aqui é de qual pessoa? Eu fui chegando devagar Fui chegando Esse é lá do Cariri Então vamos cantar Vamos cantar Vamos conhecer mais os fulanos Gostei do forró Senhora Na regra e nas léguas desse chão Carregado de vida e de memória As águas nos olhos são As cimbas desse coração Que transbordam e rigam a história No Bornau tem coragem pra lutar Ao percato a lembrança de onde caminhou Recantos de vida são Recantos do nosso chão A trilha do agora que não cochilou De longe do verde mandaram chamar Num anúncio azul de liberdade A casa é a fé O lar é pra mim A dor é a corda O pastor é sozinho Mas do meio do mato ouviu Gritou de longe Os bichos tudo se escondem Todos sabem o seu nome É velho Chico Capitão O pastor é culto Mas sem brincar ganha o mundo Se desafio eu tá junto Não tem medo de nada não Aqui todo e longe Os bichos tudo se escondem Todos sabem o seu nome É o Chico Capitão O pastor é culto Mas sem brincar ganha o mundo Se desafio eu tá junto Não tem medo de nada não Queima com água Não tem medo de nada não Agora Não tem medo de nada não Não tem medo de nada não Não tem medo de nada não A légua é na regra desse chão Carregado de vida e de memória As águas nos olhos são Cacimbas desse coração Que transbordam e irrigam a história No Bornau tem coragem pra lutar Ao percato a lembrança de onde caminhou Retrato de muito chão Recantos de vida são A trilha do agora que não cochilou De longe do verde mandaram chamar Um anúncio azul de liberdade A casa é a fé A dor é a corda Mas no meio do mato ouviu Gritou de longe os bichos todos se escondam Todos sabem o seu nome, é velho Chico Capitão O passo é curto, mas se brincar ganha o mundo Se desafio ou tá junto, tem medo de nada não Gritou de longe os bichos todos se escondam Todos sabem o seu nome, é velho Chico Capitão O passo é curto, mas se brincar ganha o mundo Se desafio ou tá junto, tem medo de nada não A gente chama o break e volta já com mais Os Fulanos no Cantos e Contos De volta com o Cantos e Contos Dizendo que a tipa é a loja que veste os zonatos A família e os amigos dos zonatos Tem aqui em Campina Grande e Patos e São Bento Ou seja, João Pessoa, Campina Grande, Patos e São Bento Aqui em João Pessoa, fica na Edson Ramalho e na Santa Elias E na Epitácio também tem Na Epitácio também, né? Tem também Mas eu prefiro a da Edson Ramalho e da Santa Elias Eu vou mais lá Valeu, um abraço a Sandrinha e a todos os clientes funcionários das lojas TIP Programa Cados e Contos Um oferecimento de lojas megamedia.com Tudo em tecnologias da informática Tablets, smartphones, notebooks, impressoras, suprimentos, mídias, vigens Peças e componentes para melhorar o desempenho do seu computador Lojas megamedia.com No Meg Shopping, loja 11, no térreo e na rua Duque de Caxias 290, no centro de João Pessoa 3048-1009 É o telefone Jardel Joias, uma emoção para cada tempo Uma joia para cada momento Jardel Joias tem presentes que ficam para sempre Jardel na Duque de Caxias É joia Um abraço aos representantes da Jardel Joias Um abraço aos amigos de Parelha no Rio Grande do Norte Parelhas no Rio Grande do Norte O sinal da TV Correio vaza naquela região ali, passando do Junco E a gente avisa que nesse dia 7 nós estaremos inaugurando uma casa de show lá em Parelhas É o Princesa Casa Show Um abraço aos amigos organizadores desse grande evento Dia 7 de março Os nonatos e outras atrações aí na cidade de Parelhas Para os que não sabem, nós estamos de férias no mês de fevereiro Desde o dia 2 A gente já vagabunda muito E aí dizendo que está de férias, bicho Eu não sei não, bicho Mas volta a partir de 1º de março Com todo o gás Desférias apenas dos shows, né? Porque no programa a gente continua aqui trabalhando todos os domingos E aí, fulano, quem quer falar, dizer mais alguma coisa Falar de projeto, tem CD, tem DVD, diga aí Pronto, vamos dizer aqui Fique à vontade Eu vou dizer A gente está em estúdio Então, diga Estamos gravando o CD Até mandar um abraço aí para o estúdio Mutuca Ali no Centro Histórico de João Pessoa A gente está gravando o nosso disco lá Será lançado agora em abril É o primeiro? É o primeiro Música própria ou misturado? Música própria Eu estou vendo aí Vocês estão cantando umas músicas ali Umas modas aí que a gente não conhece Mota boa Quem é o compositor aqui, Dada? Ou todo mundo é? Mas todo mundo escreve um pouquinho Mas quem mais escreve aqui é o... É o Amor Sanford É esse aqui? É? Ah, muito bem Esse é o poeta do grupo Maravilha Pode complementar aí a sua informação Então o disco sai em abril Sai em abril Em abril a gente lança o disco Tem umas participações muito especiais aí Que ainda estão em segredo Mas tem umas participações muito especiais aí Em abril a gente lança o CD Maravilha A gente volta aqui daí pra lançar Volta, volta sim Afinados do jeito num coral E um coral afinado não tem preço Os fulanos sem S no final Mas a música é com M no começo Vai os fulanos Vamos embora, poeta Quando ela chega, ela remexe tudo Ela balança o mundo dentro do salão Quando ela dança, sai até faísca Quem inspira, se bim, diz que ela faz confusão Quando ela chega, ela remexe tudo Ela balança o mundo dentro do salão Se tá pertinho, arrepia tudo Se tá pertinho, arrepia tudo Zabumbeiro, vira bravo, tá cachado pro baião Se forró tem, ela não tem brincadeira Ela faz festa a noite inteira Ela bota fogo no chão Se forró tem, ela não tem brincadeira Ela faz festa a noite inteira Ela bota fogo no chão Ponto sem nó Pega fogo no forró E pega fogo nele No remeleixo Deixa só o pó No coração de dançador Ela não dá ponto sem nó Ponto sem nó E pega fogo no forró E pega fogo nele No remeleixo Deixa só o pó No coração de dançador Ela não dá ponto sem nó Tô sabendo, viu? Coisa boa Quando ela chega, ela remexe tudo Ela balança o mundo dentro do salão Quando ela dança, sai até a faísca Quem espia se bilisca Ela faz confusão Quando ela chega, ela remexe tudo Ela balança o mundo dentro do salão Quando ela dança, sai até a faísca Quem espia se bilisca Ela faz confusão Se tá pertinho, arrepia tudo Zabumbeiro, vira bravo, tá cachado pro baião Se forró tem, ela não tem brincadeira Ela faz festa a noite inteira Ela bota fogo no chão Se forró tem, ela não tem brincadeira Ela faz festa a noite inteira Ela bota fogo no chão Ponto sem nó E pega fogo no forró E pega fogo meu No remelexo Deixa só o pó No coração do dançador Ela não dá ponto sem nó Ponto sem nó E pega fogo no forró E pega fogo meu No remelexo Deixa só o pó No coração do dançador Ela não dá ponto sem nó Eita Nos fulano é desse jeito Só na perseguição Vem chegar pra cá mais um pouquinho E traz o teu sorriso Pra alegrar o meu forró Vem com o teu jeito e teu carinho E no miudinho Leva o coração sem dó Vem chegar pra cá mais um pouquinho E traz o teu sorriso Pra alegrar o meu forró Vem com o teu jeito e teu carinho E no miudinho Leva o coração sem dó Nesse forró eu quero ver Quero ver, quero ver Quem é que rala o bucho só Quero ver, quero ver O triângulo tocar sozinho E uma lua brilhar sem sol Nesse mundo eu quero ver Quero ver, quero ver No chuva dar sem relampejo No chuva dar sem relampejo Quero ver, quero ver Mais um sertão sem sertanejo Leva o coração sem relampejo No chuva dar sem relampejo No chuva dar sem relampejo Quando juntar corpo e corpo A festa é numa casa só Se mara seu fulano Quero ver Quero ver Os fulano no Cantos e Contos Donato, quem tá conosco Também aqui hoje no programa Apresente aí na plateia do Bessa Gril É o nosso amigo Fernando Ah, o Fernando é um homem forte De Assunção e de João Pessoa Um abraço a ele Que tem a churrascaria Chef Buffet O melhor rodízio de carnes e sushis Da cidade de João Pessoa Lembrando que tem um happy hour De quinta a sábado A partir das 18 horas Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes Ao lado do Hotel Ouro Branco Aqui em João Pessoa O telefone é o 32470075 E fez uma reforma maravilhosa Ampliou, tá linda A gente lembra que dia 6 de março Estaremos em Nova Cruz Dia 7 em Pareiras Dia 8 em Parnamirim Dia 13 em Currais Novos No lançamento No lançamento não No aniversário de uma revista De circulação lá no Rio Grande do Norte E no dia 14 nós estaremos Na cidade de Piancó Lá no Alto Sertão Alô amigos de Piancó Dia 14 na ABB A partir das 23 horas Os Nonatos Banda Forró de Lótus E Banda Forró de Escolados Um abraço ao GK Produções Mesas e Ingressos Limitados Dia 14 nos Nonatos em Piancó Nós temos aí mais 2, 3 minutos 3 minutos pelo menos Pelo menos nesse bloco Por favor os fulano Cantem uma da sua preferência Que a gente tá encerrando o bloco Já já Vem com eles Então vamos de Luiz Gonçalves Dá? Dá pra ser duas? 3 3 músicas 3 músicas 3 músicas Então emenda assim como Cota de Rosário Por favor Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar O que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar O que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Passarinho na gaiola Vive sempre a cantar Passa fome Passa cedinho Sem pedir Sem reclamar Mas tem uma diferença Passarinho Eu não sou Que mata minha cega É teu carinho É teu amor Mas tem uma diferença Passarinho Passarinho Eu não sou O que mata minha cega É teu carinho É teu amor Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar O que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar O que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Dizem que a sorte é cega Só agora acreditei Porque fui gostar de ti Meu amor Isso eu não sei Se ao menos eu pudesse Se ao menos eu pudesse alimentar Essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração Se ao menos eu pudesse alimentar Essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração É teu carinho É teu amor Tua cor me coloriu Pintou de cantar Conto desse peito Teu olho vira no meu olho Eu sou teu Com uma armadilha Pega e ganha por direito Trouxe sorriso Trouxe tudo Viram meu assunto Fez uma festa em mim Quando chegar Pode entrar A casa é tua Girassol no meu jardim Quando chegar Pode entrar A casa é tua Girassol no meu jardim Chegou pra florear Pra me enfeitar de cor Pra de perfume Cheirar pra emanar beleza Chegou pra florear Pra me enfeitar de cor Pra de perfume Cheirar pra emanar beleza Ahoi! Se tu quiser Eu invento o vento pra ventar o amê Uma chuva bem subida Pra chover perto do fulano Pra tu ficar cheirosa e vir dançar mais Se tu quiser Poema, poema, bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo o que quiser pra tu ficar mais rima Se tu quiser Eu criei um sentimento pra gente ser mais Eu invento um jeito novo de te abraçar Um beijo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser É com eles que a gente encerra o segundo bloco E volta daqui a pouco com mais cantos e contos Os fulano O que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu irei correndo É só tu avisar É só avisar que eu vou doido Doidinha onde tu tiver, moleque De volta com cantos e contos Se neste terceiro bloco, Nodato Tem uma nova atração do programa Quem faz conosco esses dois blocos, poeta? Com certeza Dois nordestinos da gema Dois pernambucanos fortes Dez Um com dez anos de carreira O outro com dezoito Uma junção de experiências E um resultado sucesso Com certeza Casebres e palacetes Abrem as portas Certamente Para um projeto diferente Chamado Dois Tamburetes Talento neles Deus pôs Literalmente são dois Mas dois que valem por três Liguem as TVs Parem os carros Bruno Lins e Cleiton Barros Vão dar um show pra vocês Olha meus poetas João de Barro Bem Alto Faz seu ninho Construído de argila e argamassa Com as asas e os pés O barro amassa A colher de pedreiro É seu biquinho Quem teria ensinado ao passarinho Construção de tão sólida firmeza Que lhe serve de abrigo E de defesa Contra sol Contra chuva Contra tudo Pequenino arquiteto Sem estudo Quanto é grande poder da natureza A vida do passarinho É feito a vida da gente Quando perde a companheira Ele cansa De repente De voar com a passarada E passa uma invernada Chorando um amor Auzinho Todos os dias eu ia naquela casinha Por causa dela Sempre de noite voltava morrendo de frio e de falta dela Todos os dias eu ia naquela casinha Por causa dela Sempre de noite voltava morrendo de frio e de falta dela Há muito tempo que eu tenho levado essa sina de passarinho Que sempre voar bem alto Mas nunca se perde no seu caminho Seja de noite, de dia, com sol ou com chuva Não tem querela Chego naquele endereço, num galho qualquer É que vou cantar pra ela Vou cantar pra ela Vou cantar pra ela E viver sozinho E viver sozinho Todos os dias eu ia naquela casinha Por causa dela Sempre de noite voltava morrendo de frio e de falta dela Todos os dias eu ia naquela casinha Todos os dias eu ia naquela casinha Por causa dela Sempre de noite voltava morrendo de frio e de falta dela Há muito tempo que eu tenho levado essa sina de passarinho Que sempre voa bem alto Mas nunca se perde no seu caminho Seja de noite, de dia, com sol ou com chuva Não tem querela Chego naquele endereço, num galho qualquer Vamos cantar comigo Vou cantar pra ela Vou cantar pra ela Vou cantar pra ela Vou cantar pra ela Vai, vai Vou cantar pra ela Vou cantar pra ela Vou cantar pra ela Vai para aí Vou cantar pra ela 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 Vai Vou cantar pra ela Vou cantar pra ela Quando falta companheira Na vida de um passarinho Ele busca um galho alto Para construir seu ninho Devido ser menos triste Para quem vive sozinho Todos os dias eu ia naquela casinha Por causa dela Sempre de noite voltava morrendo De frio e de falta dela Todos os dias eu ia naquela casinha Por causa dela Sempre de noite voltava morrendo De frio e de falta dela Siga! É show! Projeto Dois Tamburetos No programa Cantos e Contos Cara, que legal E essa inclementação aí Dessa viola Isso é uma viola caipira Que a gente chama, não é isso? É isso? É um violão normal Por fora ela é um violão Por dentro ela é uma caipira Cheia de sangue sertanejo Tá lindo, maravilha Até eu fiquei com vontade De ir cantar para ela Viu, Bruno Lins? Quem quiser contatos Para levar o Dois Tamburetos Nesse projeto musical maravilhoso Para o seu evento 81 Código de Área de Recife Pernambuco 9311 3307 Confirmadíssimo já Prego, como é que chama? É prego, martelo Prego batido, ponta virada O Diniz veio hoje E fechou com o Badu Tá tudo ok Já tinha fechado conosco E telefonou para a Cirana e Cirina E fechou também Então, dia 18 de abril Anotem essa data Atenção, João Pessoa Sapé Guarabira Todo o Brejo Aquelas cidades todas Nós vamos fazer O maior evento Particular de Guarabira De um empresário Leva assim Bancando Presenteia o seu povo E seus clientes No aniversário da ótica de Nis É o oitavo ano ou o nono? Décimo já? Poxa, tô ficando velho É o décimo O décimo aniversário Das óticas de Nis Em Guarabira O empresário de Nis Que sempre vem às gravações E tá conosco aqui à nossa direita E está levando dia 18 de abril Os donatos de Cirano e Cirino Para o espetáculo Fazemos um grande show Vamos fazer um imenso show Em Guarabira Para todos os clientes Das óticas de Nis Que fazem lá 10 anos E no dia 19 de abril À tarde Aí sim Você pode curtir Um outro mega show Com a Lúcia Alves E uma tarde de autógrafo No Shopping Luz Lá em Guarabira A inauguração da nova loja Das óticas de Nis Parabéns, Diniz Vou fazer o show no sábado Já fico para assistir a Lúcia Alves No domingo à tarde E pegar meu autógrafo E tirar uma foto com ela Com certeza Paranamóveis Estilo e padrão Classe A Preço direto de fábrica Ofertas incríveis Roupeiro de três portas Corrediças Só 799 reais Estofado em chenilha Apenas 699 reais Qualidade com preço baixo É com a Paranamóveis Praça Pedro Américo E Barão do Triunfo Um abraço Ao Cícero E o Bruno Os proprietários Um abraço Ao China Caboclo Lá na cidade de Itacima Aqui na Paraíba Por falar em China Um agradecimento Aos nossos amigos Que estiveram conosco Lá na festa de Pacifica Muitos paraibanos ali Porque fica na divisa E foi um evento maravilhoso Ginásio superlotado Lá no distrito De Fernando da Pista E a gente quase ficava Ave Maria Foi bom demais Essa história de Pacifica Eu quero ficar aqui É o céu O problema de ir pra esse escanto bom É querer ficar E não querer sair mais Meus poetas Vamos cantar Vamos cantar Eu queria contar uma história Porque muita gente pergunta A gente tem uma banda lá em Recife Chamada Fim de Feira E aí em todo canto Que a gente chega E as pessoas perguntam O danado é Fim de Feira Como é que é essa história De Feira e tal E Fim de Feira É um verso de um poeta Chamado Tete Monteiro De lá do Pajeú De Itabira No Pajeú de Pernambuco E ele diz mais ou menos assim O lixo atapeta o chão O caminhão se balança Quem vem de fora Se lança por cima do caminhão Um ébrio expurra o balcão Do botiquim da esquina Um gari faz a faxina Um cego ensaca a sanfona E o vendedor dobra a lona Depois que a feira termina Miçanga, fruta, verdura Milho, feijão, farinha Bode, suíno, galinha Mildez e rapadura É essa imagem pura De uma feira nordestina Que começa pequenina Dez horas não cabe o povo E só diminui de novo Depois que a feira termina O dono da miudeza Já tendo fechado a mala Escuta um rapaz que fala Do lado oposto da mesa Meu senhor Por gentileza O senhor tem brilhantinha E ele diz com a voz ferina Aqui na mala ainda tem Mas eu não vendo ninguém Depois que a feira termina Quem trabalha em prefeitura Quem trabalha em prefeitura Vai receber logo cedo Mas o prefeito em segredo diz Depois você procura Se for preciso ele jura Na providência divina E o pobre diz Severina tá esperando pro eu Mas só recebe o que é seu Depois que a feira termina A filhinha de um mendigo Sentado aos seus pés De um beco Comendo um pão doce seco Diz Papai Coma comigo E o velho pensa consigo Meu Deus Mudai sua sina Pra que a minha pequenina Não sofra o que eu sofro agora E a filha O velho chora Depois que a feira termina Um jumento estrupiado Magro que só a desgraça Quando vê que a feira passa Vai pra frente do mercado O endereço ao danado Eu não sei quem diabo ensina Só sei que ele baixa a crina Entre cinco e cinco e meia Lancha Almoça Janta E ceia Depois que a feira Tá na minha Lá no meu sertão Busca boquê Tem que aprender O Tua BC O JPEG O LL O SS O R Tem nome de Rê O JPEG O LL O SS Mas o R Tem nome de Rê Até o Y Lá no Simone E o MP O MP O MP O JPEG Lá no Simone O LL Música O LL O JPEG O LL O LL A gente encerra o break com Bruno Linz e Cleiton Barros E volta já No quarto e último bloco do Canto Se Contos Esse é o momento de celebrar a parceria dos troféus, soldado Casa dos troféus e medalhas do amigo Ilenilson Aguiar Que deixa seu evento com mais qualidade Do Rangel e João Pessoa para toda Paraíba Hoje quem vai entregar os troféus personalizados Primeiro ao representante aqui dos fulano É a Ana Albuquerque E quem recebe é o Lucas, né o Lucas? O poeta, o compositor e o sanfoneiro do grupo É o Lucas Dan Entregando o troféu personalizado do programa Cantos e Contos Agora quem entrega ao Cleiton Barros É a estudante Cássia Ellen Por favor, entregando ao Cleiton O troféu do programa Cantos e Contos É o único programa do mundo Que dá uma hora para o artista E ainda traz mulheres lindas assim Para entregar o troféu É ou não é, Lucas? Diz se não é Ainda dá dinheiro O programa está dando dinheiro Tiradas as fotografias Agora quem entrega o troféu ao Bruno Lins É a Jéssica Brandão Estudante aqui na plateia do programa Cantos e Contos A gente está tudo A gente está tudo Para botar no site do programa Cantos e Contos Está tudo lindo .com Valeu Obrigado A gente aproveita e abraça Dedica as atrações do programa Ao pessoal de Conceição Que está aqui conosco A Corrinha Leite A Emília Lima Mar Lúcia Alencar O Neném A sua esposa Celuta Todos presentes aqui na plateia do programa Cantos e Contos Meus poetas A gente agradece aqui Ao público telespectador Que está conosco aqui no Bessa Grill Agradecer a você que está em casa A você que está no comércio Em qualquer canto que você esteja reparado Assistindo Cantos e Contos Sabe que a proposta E o único interesse desse programa É levar a você um pouco de cultura Que você não vê em outros canais Em outros horários Em outra programação Aquela cultura diversificada Seja o forró Seja o repente O recital O soneto A boa música Que descontaria Enfim Essa é a nossa intenção E o programa conquistou O primeiro lugar Nos últimos cinco anos Disparadamente Exatamente Por esses itens Então em nosso nome Dos donatos e de toda a produção E da TV Correio Fica o compromisso Que no próximo domingo Estaremos de volta Com mais um Cantos e Contos E vocês ficam agora Pelo menos Mais dez ou doze minutos Mais dez ou doze minutos Dez ou doze minutos Indentrruptos Com Cleiton Barros e Bruno Lins Vamos embora Se embora meus irmãos Tchau Poeta A gente queria Em primeiro lugar Agradecer o convite de vocês E dedicar esse troféu Que a gente recebeu agora A um poeta Que no ano passado Nos deixou Que talvez tenha sido Uma das grandes influências Da cantoria de viola E talvez o grande Último poeta Vivo Da velha geração E da velha guarda E a quem eu peço Uma salva de palmas Para o nosso grande imortal João Paraibano Essa aqui é uma homenagem a ele Salve João Meu pé de manga Adora banho de chuva Meu pé de manga Adora banho de chuva Meu pé de uva Se não chover Se zanga Minha casa de papelão Adora o verão Adora o verão Adora o verão Meu carro de lata Meu carro de lata Não usa petróleo Porque ele é feito Da lata do óleo Salada Salada Almoço Almoço Seu moço De mão lavada Salada Almoço Almoço Seu moço Seu moço De mão lavada Almoço 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 É a noite que vai chegar É claro que é de manhã É a moça e anciã A sombra que me move Também me ilumina Me leve nos cabelos Me lave na piscina Em cada ponto claro Cometa que cai no mar Em cada cor diferente Que tente me parear É ouro que vai pingar Na prata do camelô É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã É noite que vai chegar É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã